Eu tô pedindo A sua mão E um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Tiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame com a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo Sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo A sua mão E um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Raspas e restos me interessam Me interessam Eu tô pedindo Eu tô pedindo A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame com a um irmão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Me interessam Me interessam Também